E aí Não Eu já me esqueço de como é que se fazem os atalhos para as vozes Vam lá, mambulho, regais Olha a mochila, o raid Vamo a mochila O Mike A gente tava... Eu tava ensinando pro Wanda Como é que faz o roleplay Ah é? É Vamo fazer um roleplay hoje É assim ó Olá sobrevivente amigo Venha ver o que eu achei aqui no chão Olha, uma camisa Está no chão Você está sem camisa Se esquentar aí Obrigado Obrigado Olha só Eu tenho esse daqui É medicamento É medicamento? É É Pra... Morroida Vamos embora Para o sul Encontrar nosso companheiro João Neto É Eu irei levar a fila para o João Neto Péricles Péricles Vai... Vai cair... Vai carregando essa mochila até lá Hoje nós vamos ser roleplay em Eu sou o Ronaldo Cada um escolhe o Ronaldo Cada um escolhe o Ronaldo Eu sou o Péricles Eu sou o Péricles Eu sou o Ronaldo Eu sou o Péricles Deixa eu ver Ou então é o Ronaldo Ou então é o Ronaldo Eu tenho que ser o Ronaldo Porque eu to com o ID aqui desde o começo Ah não eu não quero ser o Péricles Eu quero ser o Gigi Eu me chamo de Gigi Ah não é Tem que ser o Péricles Não é porque dai vocês não entendem Tem que ser Gigi Porque é o Gigi e o Ronaldo Entendeu? Ah tá Ah mas Gigi é chato É nada Gigi Gigi O bagulho é italiano Meu filho Ah não vou pegar então não Oh todo mundo entendem o sobrenome Eu sou o Ronaldo do bar Da serveteria O ID é o Péricles da borracharia Não é o Gigi O Péricles Você é o João Neto João Neto E o ID Tocava samba No Com os amigos dele E eu Soltava uma pipa E o ID E ela fila Café do dia O Mike era campeão Paulista de pipa É Pronto Eu sou um ex-sambista Que Fiquei viciado em drogas E Estou saindo do Da Rehabilitação Carro Americana Americana Hum É Que anta Que anta Ah é o anta Ronaldo Da serveteria Ruisa 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 Andando Olha Estouraram as rodas Péricles Ronaldo Encontrei Um veículo Aqui Mas parece que ele está avariado Mas tem uma roda dentro dele Gigi Temos que encontrar outra roda Vamos Vamos Para esta cidade Algo Me diz que nosso amigo João Neto Está aqui É Isso mesmo Gigi Nossa tu ta embelezino Mubububu É longe pra caralho Cadê tu João Neto Ah não pode falar João Neto Então uma das regras principais do roleplay é o metagame O que seria o metagame? Você não pode se aproveitar de nenhuma informação externa Para jogar o jogo Por exemplo Você não pode conversar com seu amigo Seu amigo não pode dizer assim Ah eu estou em Sherdom Entendeu? Você não pode ter a informação que ele está em Sherdom Você tem que encontrar ele no jogo Entendeu? Ah entendi Ah Olá Ronaldo Acabei de vir Numa viagem muito longa Pera ai deixa eu chegar ai Para a gente fazer o roleplay 21 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tive que ir para a reabilitação, mas eu estou agora curado. Você ficou sabendo que eu fui campeão nacional de pipa? Ah, é? Péricles. É mesmo, o João Neto é campeão brasileiro de pipa, hein? Sim. Ah, caros amigos, eu preciso... Precisamos encontrar comida. Vamos explorar a cidade. Vamos, Péricles. Dizem alguém a Runeteu em Péricles. Obrigado. Ronaldo, infelizmente não vou poder ficar com a mochila que você trouxe. Por quê? Tudo bem, cara. Veja, amigos, o vestido está grudado na minha perna. Vocês estão vendo isso? Sim, Péricles. Eu não sei o que aconteceu. Que coisa é essa, Péricles? Eu pensei que eram as drogas. Deixa eu te passar um epi-pênis. Não, eu não posso usar drogas, mas... Agora você vai ficar viciado, Péricles. Desculpe, Péricles. Veja, o vestido está flutuando, apesar de estar na minha mochila. Nossa. Nossa, Péricles. Olha, como pode acontecer uma coisa dessa? Veja, uma delegacia ali à frente. Nossa, vamos ver se encontramos. A delegacia é uma lera. Olá, há algum sobrevivente aqui? Olá. Amigos. Há algum sobrevivente aqui? Eu devo estar drogado, porque meus frames caíram. Ora, as bolas. O meu também. Olha, achei drogas. Muitas drogas. Não faz bem para mim isto, hein? Olha. Impressionante como o mundo está. Achei uma P.O. Wilson no chamber. Ah, me dê ela, porque eu tenho um pente, amigo. Infelizmente, não poderei fazer esse ato. Ah, não? Não gosto... Não. Ah, então a carta tem pente. Não gosto que meus amigos possuam arma. Eu vou jogar fora o pente aqui no mato. João Neto tem mais experiência. Tem nada. Eu sou habilidoso com submetralhadoras. Ah, é? Caro Péricles. Então, pegue aqui, amigo. Por favor. Olha. Ai. Veja a escola. Lembra quando nós íamos para a escola? Quando éramos crianças? Olha, é mesmo. Ronaldo adorava queimar arrozca nos fundos da escola. É mesmo. Ronaldo fazia a alegria dos amiguinhos. Nesse mesmo local aqui, ó. Ronaldo, nessa moita. Foi aqui a primeira vez que eu toquei cavaquinho. Lembra? Olha aqui o telhado da escola quando nós íamos formar maconha. Lembra? Olha a saudade. Olha. Isso me lembra os bons momentos. Olha o infectado à frente. Meu Deus. Coisa horrível, hein? Meu Deus. Que coisa horrível. Eu vou tentar descer a escada aqui. Tomara que eu não morra. Acho que era um antigo amigo nosso, João Pereira. João Pereira, né? Vamos lá verificar. Vamos. Olha. Outro infectado. Olha. Mas parece que é João Pereira mesmo. Não é. É o João Pereira? João Pereira está com as calças arreadas. Ele está muito branquinho. É. João, é você. Deixa eu ver se ele acorda. Sou eu, João Pereira. Pare, por favor. Não me obrigue a fazer isso. Não, João Pereira. João. Ai. Morreu. Eu acho que alguém me deu um tiro. Olha. Eu estou equipado com uma submetralhadora chamada P. Wilson de ação para pronto para o combate. Isso não ocorrerá. Mas, João Neto, você nunca fez combate antes? Como é que você sabe atirar com essa arma? Eu fiz vários combates na terceira guerra mundial entre Cruzeta e Pedra Branca. Foi uma guerra muito intensa. Muitos amigos não resistiram. Cada um só... Você empinava pipa, não era? Para explotar os inimigos. O cara é campeão de pipa e lutou na guerra, tá ligado? Cada um de nós, a gente tem que ter a nossa história anterior ao apocalipse, entendeu? É. Entendeu? A gente tem que... Eu usava várias pipa para explotar as pessoas. O que aconteceu com vocês depois que a gente acabou a escola, amigos? Nós viemos a nos reencontrar somente aqui no apocalipse. É. Eu virei empinador de pipa, peixinhos profissional na minha região. Conhecido internacionalmente. Com o melhor seralzinho. Seralzinho. Ninguém conseguia ralar eu no relo. E você, cara, amigo Ronaldo? Então vamos tomar cuidado, hein, amigos. Podemos encontrar sobreviventes hostis aqui no aeroporto, hein? Sim. Mas Pericles, ninguém faria mal a nós. Lógico que sim, nós estamos no apocalipse. Quem será capaz de cometer uma maldade com a gente? Tem várias pessoas mais no mundo. Tem várias pessoas mais no mundo. Então você era campeão de pipa, né, João Neto? Sim, nesse exato lugar ocorreu o segundo campeonato internacional de pipas e peixinhos. Eu fui o campeão. De peixinho, ué? Me lembro como se fosse ontem, eu cortando todo mundo aqui. A pipa era o peixe, é? Era, várias. Ah, entendi. A minha pipa se chamava Alazão. Alazão. E eu tinha uma banca de café aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Corretamente. Coincidentemente, nós tomamos um café. A gente tomou um café aqui uma vez, meus amigos da banda de pagode. Ah, sim. Quando você não tinha engrenado num sucesso ainda, Pedro. É, exatamente. Alguém se lembra do nosso amigo que se usou com nós, o Matheus Eduardo? Ah, sim. Aquele gordinho. Aquele gordinho retardado. Lembra dele? Ah, sim. Eu me lembro. Porque ele só comia pizza. O que será que aconteceu com ele? Não sei, viu? Será que foi um bom alimento para os zumbis? Ou está andando por aí? Eu acho que ele veio. Atrás de pizza. Ele tinha uma pizzaria, né? Olha, achei. Olha, parece que o mundo vai resetar em 10 minutos. Um mundo? É, vai reiniciar em 10 minutos. Não pode acontecer uma coisa dessa? Vamos nos falar pelo rádio, amigo. Vai ter alguém aqui. Vai ter alguém aqui. Cadê você? Ah, a Gretchen. Aonde? Cadê você? Estamos indo, amigo. Aonde você está, caro amigo? Eu estou aqui perto do bebedouro. Eu estou chegando. Nossa, tem um cara ali em cima. Aguarde um momento. Ele está armado. Faça um roleplay. Faça um roleplay amigável com ele. Ele está aqui em cima. Meu cérebro está travando. Oh, hello, amigo. Can you hear me? Ele está aqui em cima, hein, galera. Amigo, sem impunição. É BR, caralho? Sim, é BR. Hello. É BR. Amigo, você por um acaso é brasileiro? Você fala a língua portuguesa? Ou chinês do oeste? Você está se alimentando? Ai, 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 ai. Quem morreu? Você, hacker, filho da olmasão. O anta morreu. Estão saindo ali. Estão correndo. E agora? Qual que é o plano? Vamos correr para casa ver se não tiver ninguém lá na copa vermelha. Vai ser um demente e morri, olha, eu matei um e morri, tem mais um, ou eu matei e morri, vai ser um demente e morri. Nossa, eu tomei um tiro de dois e morri. Ah, tinha outro, mas eu sei que eu matei um. Matou, 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 eu vi. Acabou a história do João Neto. Acabou, e esse é o fim da história. E esse é o final da história dos três amigos. Péricles, João Neto e Ronaldo. Ronaldo. Amigos da infância, mortos em balota no apocalipse zumbi. Amigos da infância, mortos em balota no apocalipse.